acionando mais um correspondente internacional para falar da guerra. Vamos para Londres agora, Renan? Vamos nessa, vamos falar com o Felipe Killing, preocupação grande no governo britânico com as tensões no Oriente Médio. O Felipe Killing já está aqui com a gente, o que você nos conta? Boa tarde. Não conseguimos o Felipe Killing. Agora sim. Agora sim. Agora sim. Estava com um probleminho de áudio, mas acho que agora resolveu. Está ótimo, estamos te ouvindo perfeitamente bem. Boa tarde. Maravilha. Boa tarde para vocês aí no estúdio. O primeiro-ministro do Reino Unido, Rich Sunak, ele se pronunciou, disse que não iria especular esse ataque que aconteceu no Irã, afirmou que Israel tem o direito a se defender e que todos os trabalhos devem ser para desescalar a tensão. E esse é um tom usado pelos Estados Unidos. Os americanos também não comentam o ataque que aconteceu no Irã, defendem Israel, são aliados de Israel e pedem uma desescalada da tensão. E todos os esforços da comunidade internacional, tanto de aliados do Irã como de aliados de Israel, são os mesmos esforços para que haja uma desescalada. A China disse que iria usar a sua influência para usar um papel positivo na região, lembrando que a China é uma aliada do Irã, principal compradora de petróleo iraniano. Ajudou recentemente o Irã a restabelecer alianças diplomáticas com a Arábia Saudita. A Rússia, por meio do Kremlin, falou que estava em contato com autoridades iranianas. Então, todos os personagens diplomáticos estão trabalhando para que não tenham mais calada da tensão. O Irã afirmou que não tem planos agora de retaliar Israel. E só lembrando como tudo isso começou, em 1º de abril, quando a embaixada iraniana em Damasco, na Síria, foi bombardeada, morreram militares de alta patente da Guarda Revolucionária. E aí o Irã fez um ataque contra Israel em função dessa operação militar na embaixada, lá na Síria. Esse ataque foi no último sábado, envolvendo 300 drones e mísseis. E aí Israel agora fez esse ataque a território iraniano. Israel, como de costume, não comenta operações militares, mas os Estados Unidos afirmaram que foram os israelenses os responsáveis. Inclusive, após a reunião do G7, que aconteceu hoje na Itália, os Estados Unidos afirmaram que receberam um alerta de Israel pouco antes dessa ofensiva que aconteceu na última madrugada. O Irã afirmou que nenhum dano foi causado a bases militares, a planta nuclear, ninguém ficou ferido e não pretende retaliar no momento.